A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A gente vai lá e aí A gente vai lá e aí A gente vai lá e aí o 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